Eita preguiça, Domingão, que canseira, gente. Cadê o Fredinho? O Fredinho é mais preguiçoso ainda. O que é? 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 Aí tá tendo música aí também, é? Olha, gente, olha que sol maravilhoso. Estamos aqui em casa. Seu Hélio tá preparando o almoço. Eu nunca vi isso. O dia dos pais e o seu Hélio preparando o almoço. O que é que vai ter hoje, Ricardo? Você tem que preparar, você tem que comer, você tem que ser buxo. Se alguém não prepara, você tem que preparar, né? A dona Angélica... O almoço tá pronta. A dona Angélica não prepara a comida pra você. Ainda preparar, ainda tá reclamando aí. Eu? Eu não. Olha, gente, domingo, maravilhoso, em casa. Vou fazer uma farofa. Vou fazer uma farofa. Isso é bacon, né? Bacon, cebola. Agora eu vou colocar uma manteiga aqui pra dar aquela... Aquela fritada ali. Ei, se o povo tá animado. Os vizinhos tá tudo animado hoje. Tudo animado. Ó, na manteiga, ó. Na manteiga. Aqui é a manteiga mesmo. Gente, um domingo maravilhoso. Seu Hélio e a dona Angélica em casa. O Fred. Ah, o Perdi tá lá debaixo da churrasqueira. Olha, tirando a soneca. Esse aqui tá, ó. Tá só de olho no... Fred, tá esperando o almoço? Ó, vem ver aqui. Nossa, olha aí, gente. Ó, manteiguinha, ó. Olha. Depois eu vou jogar uma... Deixa eu dar uma... Dourada. Uma fritadinha aqui. Porque eu não quero deixar muito frito. Eu quero só deixar, assim, cremoso. Hum, cremoso. Depois eu jogo uma pimenta a gosto. Não, a gosto. Eu não gosto de pimenta a gosto, não. Não? Eu gosto de pimenta pra... Pra arder. Entendeu, né? Olha, gente, na manteiga... Eu nunca vi esse negócio. Pimenta a gosto. A gosto. Que gosto. Pimenta é pra... Abaixa o braço, porque pega... Isso. Você já fala pimenta, é pra... É pra toda lá. É. Aí já fica uma coisa... Ó, tá pra... Fica uma coisa boa. Boa. Pimenta é pra... Aí, gente, preparando o almoço, seu L e Dona Angélica. Né? Ó, maravilha, hein? E depois daqui, pessoal, pra duas pessoas, Deus, eu e Dona Angélica, os meninos vão comer, né? Os meninos da P4. Hum. Posso lavar a mão, Dona Angélica? Claro. Hoje. Isso, é isso. A gente lava a mão na água, só isso. Pois, vou pôr na água, vai ser um dia. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Eita, seu Hélio. Eu quero, né, Feliz Dia dos Pais pra sua pessoa, você é um pai maravilhoso, você é um marido exemplar, uma pessoa maravilhosa, graças a Deus. Gente, eu tô falando sério, Sônia. Tô com bico seco? Deixa eu abrir o elemento X pra você. Não, eu já tenho minha caneca, tá cheia lá fora. Ah, então vamos lá fora, vamos lá fora. Já tá cheia lá fora, mas não pode esquecer ali no fogão. Não, tá dourando lá, só tá. Aí tá. Aí, ah, é verdade, tá aqui a canequinha. Já, opa, a minha canequinha aqui, minha canequinha. É? Ó, perdido, perdido. É só você chegar aquele chaleiro. Ó, perdido. Ah, tá. Ó, gente, já tenho aqui uma mandioca. Hum. Já molhei o bico, pessoal. Ó, também tá bom, hein? Já molhei o bico. Olha, gente, tá um dia maravilhoso de sol. E a dona Jália já tava aqui, ó. Ah, e o pessoal tá animado hoje, né? Não, eu falei, tá todo mundo animado hoje. Tá todo mundo animado. Domingo, dia de sol. O céu azul, sol maravilhoso. Sol maravilhoso. E a dona Jália já tá aqui. Aí o senhor falou, não, vou preparar ali o... Uma carofinha. Uma carofinha. Vamos lá mostrar? Olha, hoje tem... Eu acho que já passou do ponto, viu? Hoje tem churrasco na loja. Nossa, você não gosta dela. Ah, mas também já acabou o... Ah, não, o carvão já... Já foi, né? É. Não, tá ótimo aí, é só. Não, tá ótimo aí, ó. Isso, ó. Ixi! Tá bonita, hein? Tá bonita aí. Olha, gente. Pode virar, Dona. Já acaba de... Isso. Vamos virar a criança. Não, essa já virou. Já virou. Já, já. Já acabou o... Sim, agora só deixa aí pra... Deixa aqui. Esquentar. Aí, gente, em casa. E a gente já faz dozinho, ó. Lava a roupa, escuta o som. É. Curta os meninos do... Da pecuária, os meninos da pecuária. Pra gente estar esperando o almoço. É. Gente, casal praiano, a loira praiana. Um ótimo domingão, uma ótima semana. Em casa, graças a Deus, né? Que Deus continue abençoando toda a sua família. Sim. O dia dos pais é todos os dias, gente. Isso daí. Sai da soma, vem pro sol, Dona Anjela. Nossa, tá mesmo. Porque o sol tá maravilhoso. Aí, pessoal, ó. Ó. Tem barulho pra todo lado aqui na vizinhança. Não, e o... E o... Vizinhança tão animado. Não, gente. E o engraçado é que o seu hélio, a Dona Angélica tá dividindo aqui. Opa. Tamo tomando junto. Não, é porque aqui, ó, gente. Eu faço assim. Eu faço uma dosagenzinha. Tá ótimo. Ó, eu coloco aqui. Tá vendo? Ponto o gelo. Vamos lá pra cozinha? Porque o negócio aqui tá... Não, tá bom aqui. Não tem água de coca, não? Tem, né? Então, fala só do barulho. Ah, desculpa. Aí, você manchou aqui. É o quê? Batom? Ixi, era batom. Isso é normal. Vamos, vamos então pra lá. Vamos. Eu ia colocar gelo. Leve, leve. Vamos pra lá. Vamos pra cozinha. Pra cozinha, fede. Olha o fede, fede e vai. Ó, perdido. Ó, perdido. Perdido também levanta, né, perdido? Fala, tô junto, tô junto. Tô junto e misturar. Nossa, e o cheiro tá bom, hein? Tá, mexe lá, mexe lá, Dona Gia. Nossa, mas que chique. Deixa seu drink de lado aí. Mexe lá, mexe lá. Olha. Nossa, gente. Isso, dá um meximento. Isso, acho que já tá... Já tá bom, já tá bom. É bom torrar muito, né? Não, a gente não sente o gosto, né? Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Eu sempre gosto de fechar aqui a porta. Essa aqui é a porta do banheiro, perto da cozinha. Eu gosto de deixar fechadinha. Olha, combinou. Banheiro, perto da cozinha. Eu gosto de deixar fechadinha. Agora a senhora pode fazer seu drink. Pronto, já desliguei. Né, Fred? Ó, perdido. Perdido. É, perdido. Perdido é uma bênção. Os meninos da pecuária. É, Deus do céu. Olha, gente. Olha, os meninos. É, tu foi comer a ração do Fred. Faz não, perdido. Toma gelo, perdido. Ô, perdido. Aí tá meu papai. Pronto. Vou pegar aqui um gelo. Vou colocar aqui um gelinho no meu drink. Um gelinho, tá. E água de coco. Aguinha de coco. Rapaz, esse perdido, ele devora assim. Olha lá, ele devora rapidinho. Rapidinho. Foi lá comer a ração do Fred, coitadinho. Pô, coloco mais pra você, Fred. Fique em paz. Ele devora a ração do Fredzinho rapidinho. Pronto, aí ó. Aí fica bem suave, gente. Vinha de coco, ó, maravilhoso. Bem suave. Aí fica, agora são duas e meia da tarde. Até às dez da noite tem chão, né? É. É isso aí, gente. Seu Hélio e Dona Angélica em casa, casal praiano, né? Ah, gente, lembrando, eu quero que vocês sigam aí também, a loira praiana, no is, tá? Arroba a loira praiana. Eu fiz um novo is, tá? Me segue lá também. Tá bom? Tenho somente trezentos seguidores. Não é trezentos mil. É trezentos seguidores. Eu tava com cento e cinquenta carros. Eu tava com cento e cinquenta mil. Mas graças a Deus. Recomeçamos do zero. Isso daí. Vamos, vamos. Perdido. Vamos pra fora. Vamos. Vou botar a ordem nessa cara. Vamos, Dona Angélica. Vai pra fora. Vamos. Pra fora. Eita, quase me derruba. Eita, nós. Meu Deus. Não, mas tá agradável aqui, hein? Hoje tá, gente. Maravilhoso. Solzinho. Olha, gente. Beijo, pessoal. Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui, ó. Tchau.